Quem nunca ouviu a célebre frase? Uma imagem vale mais do que mil palavras, não é mesmo? E é verdade, às vezes uma foto tem o poder de contar uma história simplesmente a admirando. Hoje, a gente vai dar um close na história de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros de todos os tempos. Vambora? Sebastião Ribeiro Salgado Jr. nasceu no dia 8 de fevereiro de 1944, em Aimorés, Minas Gerais, mais especificamente na vila de Conceição do Capim. Ele viveu sua infância em Expedicionário Alício, se formou em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e realizou pós-graduação na Universidade de São Paulo. Terminou a pós em 1967 e, no mesmo ano, se casou com a pianista Lélia de Luiz Vanic. Em 1969, o homem acabou emigrando para Paris, onde ele escreveu uma tese em Ciências Econômicas, enquanto sua esposa ingressou na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris para estudar arquitetura. Salgado inicialmente trabalhou como secretário para a Organização Internacional do Café. Em uma das viagens a trabalho que ele fez para a África, muitas vezes encomendado conjuntamente pelo Banco Mundial, Sebastião fez sua primeira sessão de fotos nos anos 70, com a leica da sua esposa. Ô, editor, bota uma imagem de uma leica aí na tela. Obrigado. Enfim, fotografar inspirou demais a Salgado, tanto que logo depois ele se tornou independente como fotojornalista, isso em 1973, e aí em seguida voltou para Paris. Em 1979, depois de algumas passagens pelas agências de fotografia Sigma e Gamma, ele entrou para a Magnum. Agora chega o boom de tudo, um momento marcante. Em 1981, Salgado foi encarregado de uma série de fotos sobre os primeiros 100 dias do governo de Ronald Reagan, o mais recente presidente dos Estados Unidos na época. O que ninguém esperava é que no dia 30 de março de 81, rolaria um atentado a tiros contra Reagan, cometido por John Hinckley em Washington. Sebastião Salgado foi o primeiro a perceber o Hinckley sacando uma arma, que também fez com que ele sacasse a câmera antes dos outros fotógrafos. As melhores imagens do atentado foram feitas pela lente do brasileiro. A venda dessas fotos para jornais de todo o mundo permitiu ao brasileiro financiar seu primeiro projeto pessoal, uma viagem à África. Seu primeiro livro, Outras Américas, tendo os pobres da América Latina como tema, foi publicado em 1986. Na sequência, ele publicou Saer, O Homem em Pânico, também no mesmo ano. Esse livro foi resultado de uma longa colaboração de 12 meses com a ONG Médicos Sem Fronteiras, cobrindo a seca do norte da África. Entre 86 e 92, ele se concentrou na documentação do trabalho manual no mundo todo, publicada e exibida sob o nome Trabalhadores Rurais. Um feito monumental que confirmou sua reputação como fotodocumentarista de primeira linha. De 93 a 99, ele voltou a sua atenção para o fenômeno global de desalojamento em massa de pessoas que resultou em êxodos e retratos de criança do êxodo, publicado em 2000 e aclamados internacionalmente. Na introdução de êxodos, ele escreveu, Mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes. Pessoas fogem das guerras para escapar da morte, migram para melhorar sua sorte, constroem novas vidas em terras estrangeiras, adaptam-se a situações extremas. É de tirar o fôlego. Trabalhando só com fotos em preto e branco, o respeito de Sebastião Salgado pela fotografia e pela história, além de sua determinação em mostrar o que está acontecendo com essas pessoas, principalmente na África, criam um conjunto de imagens que mostram muito da beleza e da dignidade ao redor do mundo, como também protestos contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, pobreza e outras injustiças. Ao longo dos anos, o Sebastião Salgado tem contribuído generosamente com organizações humanitárias. A gente pode citar o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Organização Mundial da Saúde, a ONG Médicos Sem Fronteiras e a Anistia Internacional. Junto da sua esposa Lélia Vanique Salgado, o Sebastião apoia atualmente um projeto de reflorestamento e revitalização comunitária em Minas Gerais. Em setembro do ano 2000, primeiro desse milênio, Sebastião Salgado montou, com o apoio das Nações Unidas e do Unicef, uma exposição no Escritório das Nações Unidas em Nova Iorque, com 90 retratos de crianças desalojadas, extraídos da sua obra Retratos de Crianças do Êxodo. Essas fotografias impressionantes são praticamente um testemunho, de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria delas crianças e mulheres, que não têm residência fixa. Em outras collabs com o Unicef, Sebastião doou os direitos de reprodução de várias fotografias suas para o movimento global pela criança, e para ilustrar um livro da moçambicana Graça Machel, atualizando o relatório dela de 1996, como representante especial das Nações Unidas sobre o impacto dos conflitos armados sobre as crianças. Atualmente, em um projeto conjunto do Unicef e da OMS, ele está documentando uma campanha mundial para a erradicação da poliomielite, a paralisia infantil. Sebastião Salgado também foi reconhecido internacionalmente, e recebeu praticamente todos, veja bem, praticamente todos, os principais prêmios de fotografia do mundo, com o reconhecimento pelo seu trabalho. Fundou em 1994 a sua própria agência de notícias, chamada As Imagens da Amazônia, que representa o fotógrafo e seu trabalho. Salgado e sua esposa Lélia Vanik Salgado, autora do projeto gráfico da maioria de seus livros, fixaram residência em Paris. O casal tem dois filhos, Juliano, nascido em 1974, e Rodrigo, nascido em 79. Juliano, inclusive, é cineasta. Ele dirigiu, juntamente com o também fotógrafo Wim Wendas, o documentário O Sal da Terra, sobre o trabalho de seu pai. O filme foi indicado ao Oscar de 2015 de Melhor Documentário. Em 6 de dezembro de 2017, Tomou posse da cadeira número 1 das quatro cadeiras de fotógrafos da Academia de Belas Artes da França, substituindo Lúcia Clerc, que morreu em 2014. Na cerimônia oficial de posse como imortal da Academia, recebeu o fardão e a espada, sendo o primeiro brasileiro a integrar o rol dos imortais da instituição. Que trajetória! Em entrevista, ele disse, A França é muito importante para mim. Passei mais tempo aqui do que no Brasil, que é minha origem, minha raiz. A composição dessas duas nações fez o que sou hoje. Sebastião Salgado é um dos maiores fotógrafos de todos os tempos. Ele é, sem dúvida alguma, um case de sucesso. E aí, curtiu o case de sucesso de hoje? Compartilha esse vídeo com seus amigos, sejam eles fotógrafos amadores ou verdadeiros profissionais de selfie. Se inscreve no canal da Vanguard e toca no sininho para ser notificado de quando saem os próximos vídeos. Mas, enquanto eles não saem, passe no nosso Instagram, que está recheado de notícias sobre cultura. É só acessar a arroba Vanguard Consultoria e chega junto. Até a próxima!